Tô guiando, então eu tô enxergando as coisas. Sossega. Tá gravando tudo que nós estamos falando aqui. Erramos o caminho, o certo é pegar a ponte agora, estamos de novo na ponte. Ah, tinha que abrir pra conversar com o cara ali. Agora temos o certo. Mas é a minha que está indo dentro na rua. A vaga começou a ficar na erva. Pega a ferida. Ah, agora 120 para tirar uma gravada. E é o canto aqui. Eu vou tomar um leite sim hoje. Graçando aqui, gravando. Tô gravando eu aqui na direção. Atenção, aqui o pai. A mãe, a avó. Estou fazendo um trajeto. O que é? Não fazia. É, não fazia nada. Estou guiando direitinho aqui, não é incomodo. Estou fazendo um trajeto aqui. Estou fazendo um trajeto. Estou fazendo um trajeto aqui. A ponte. Está fonte, estou chegando ela agora. A gente vai ver o que está acontecendo E aí E aí